A Justiça Federal decretou hoje a prisão preventiva dos três policiais rodoviários federais envolvidos na morte de Genivaldo de Jesus Santos durante a abordagem no município de Umbaúba. A determinação foi do juiz da sétima vara federal, em estância, Rafael Soares Souza, após a representação do Ministério Público Federal. De acordo com a decisão, a custódia cautelar tem o objetivo de garantir a ordem pública e instrução do processo. Os três policiais rodoviários federais realizaram exame de corpo de delito no IML e, em seguida, foram levados pela Polícia Federal para o presídio militar aqui em Aracaju. Na segunda-feira, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia criminal contra os três policiais rodoviários federais. A abordagem que resultou na morte de Genivaldo de Jesus em Umbaúba aconteceu em maio deste ano. Genivaldo foi algemado e colocado no porta-malas da viatura. Os laudos periciais constataram que ele foi morto em decorrência de asfixia mecânica após ser submetido a gás lacrimogênio. Os três policiais foram denunciados pelos crimes de abuso de autoridade, tortura e homicídio qualificado.